joinha aí no canal aí, você que não é inscrito se inscreva, vou mostrar pra vocês aqui a minha criaçãozinha de galinha, ali é o galo, galo mãe é seu retado hoje, vou mostrar pra vocês ali agora vai mostrando pra vocês aí minha criaçãozinha de galinha, estou com quatro galinhas daitadas ali cada um com 13 ovos, tem uns da chocadeira, aí vou mostrar pra vocês ali passo a passo ali, mostrar as galinhas tudo deitadinha e estou com bastante ovos, mas não vou deitar tudo não, porque é muito gasto né, aí entre tudo vai ter uns 90 pintinhos se Deus ajudar que sair tudo, vai ter uns 90 pintinhos, aí eu mostro ali pra vocês as galinhas deitadas ali aí aqui é uma galinha preta, está deteada com 13 ovos, essa daqui, essa aqui, botei numa jante de numa bacia aqui, e boto bastante paia de banana, aí vou mostrar outra aqui embaixo dela pra vocês verem aqui ó, tem outra aqui ó, deteada também com 13 ovos também, vou mostrar agora pra vocês uma vermelha ali também, deteada com mais 13 tem essa aqui ó, tem essa aqui ó, também ó, essa daqui também está deteada com mais 13 antes de tudo são quatro galinhas deitadas, e aí tem mais 40 ovos na chocadeira na chocadeira eu só botei 40, se Deus ajudar que não gora muito aí vai ter uns 40 pintinhos, vou mostrar ali pra vocês a outra ali agora a gente aqui é outra também ó, isso aqui botei num, num coisinho de tanquinho aqui, botei essa aqui também, aí o tanfrande aqui, aí a noite eu fecho que é, modo, o bicho não comer os ovos o sariguê, sariguê, taiú, isso aqui sempre aparece pra não comer os ovos aí mostrando a vocês aí, quatro galinhas, vou mostrar a vocês ali que eu tenho bastante ovos ali também aí a chocadeira aqui também continua, tá perto disso aí, falta dois dias pra tirar da chocadeira tem 40 aí dentro, falta dois dias só pra tirar, começa a tirar os pintinhos aí eu mostrando pra vocês aí ó, das outras que estão pondo aí todo dia eu vou juntando ó, todo dia eu vou juntando, um pouquinho aí eu mostrando pra vocês aí ó tá vendo aí, tá vendo aí, todo dia eu vou juntando elas aí, das que não tão choque, aí não vou deixar um monte não, que é um monte de gasto aí é pra vocês verem, agora eu mostro ali, as galinhas ali, estão tudo ali embaixo pois aí ainda não estão tudo aqui, nós estão aqui ó, na sombra as outras são lá pra baixo aí, dê aquele joinha aí, você que não é inscrito, se inscreva aí e deixe seu comentário aí, o que você achou da minha criaçãozinha de galinha caipira valeu e Deus abençoe a todos aí e 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 aí